Sesso, sesso, a gente toca, bora gato preto Passei a noite pensando, quase que eu não dou Que tapa de rabada por ela sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra, joga e se contrai Tira a calcinha, amor, vai, vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Tira a calcinha, amor, vai, vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Tira a calcinha, que bicha doida do caralho É do PIC 2017, vai Ali são CDs, tem que acontecer Essa é a turma da bregadeira Melhor bregadeira do Brasil, não tem jeito, hein Passei a noite pensando, quase que eu não dou Que tapa de rabada por ela sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra, joga e se contrai Tira a calcinha, amor, vai, vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Joga, vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás E ela gosta de namorar, vem batendo com a popa Aumenta o som, DJ bota no talo essa zorra E ela se envolve, já tá todo mundo bem O som torando, no desmantelo Quando eu sonhei que estava indo os voos Eu tô sem play, com dinheiro no poço Paredão tá estalando, é só ficar de bololo Já tô chapando e tocando o terror Gosto quando ela rebola, me chamando de amor Vem cá, joga, joga o bumbum pra tropa Obimentando a raba, eu vou de frente, tu de costa Vem cá, joga, joga o bumbum pra tropa Obimentando a raba, eu vou de frente, tu de costa Vem no balanço da melhor brincadeira do Brasil Vem! 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 Ela gosta de namorar, vem batendo com a roupa Aumenta o som de degota, no talo é essa zorra Ela se envolve, já tá todo mundo bem O sol torando, no desmantelo Quando eu sonhei que estava indo os gols Eu tô sem freio, com dinheiro no bolso Paredão tá enxalando, é só picado e bololô Já tô chapando e tocando o terror Gosto quando ela rebala, me chamando de amor Vem cá jogar, jogar o bumbum pra topar Movimentando a raba, eu vou de frente e tu de costa Vem cá jogar, jogar o bumbum pra topar Movimentando a raba, eu vou de frente e tu de costa Poxa que queboi Se a turma da bregadeira Foi o que eu podia dar, você não entendeu Eu quis ir fundo, você combina Eu te dei a sua chance Cê me tratou como um lance De onde ia com a minha cara Quase amiga emocionada Agora eu que tiro onda Trajadão de grife toma E a novinha tudo gama Quando eu faço nego, cê apaixona Fez tudo errado e olha no que deu No final das contas você quem perdeu E a novinha tudo gama 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 Eu te dei a sua chance, cê me tratou como um lance Dia ou dia com a minha cara, com a tua amiga emocionada Agora eu que tiro onda, trajadão de grife toma E a topia tudo gama, quando eu faço nego se apaixona Fez tudo errado e olha no que deu No final das contas você quem perdeu Quem ganha sou eu? Quem ganha sou eu? Vem cá, pra mim dá, brota sem se emocionar Movimentar devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando nela Só ela me vê que ela já vem de perna aberta Vem cá pra me dar, bota sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando nela Só ela me vê que ela já vem de perna aberta Vem cá pra me dar, bota sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando nela Só ela me vê que ela já vem de perna aberta Vou botando tudo, tudo, vou botando nela Só ela me vê que ela já vem de perna aberta Alisson CDs Vem cá pra me dar, bota sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando nela Só ela me vê que ela já vem de perna aberta Vem cá pra me dar, bota sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando nela Só ela me vê que ela já vem de perna aberta Vem cá, pra mim dá, planta sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando nela Só ela me vê que ela já vem de perna aberta Vou botando tudo, tudo, vou botando nela Só ela me vê que ela já vem de perna aberta Vamos chamar as menina Vai rolar esquenta no poço de gasolina E cerveja gelada Mais tarde tem ruído e revoada Vem que se vai no chão Vai ter mulher, cachaça e som de paredão Pode chamar que tem curtição Pegar o sol com a mão Isso é festa de interior Festa de interior Festa de interior Ali são CDs Vai ter mulher, cachaça e som de paredão Pode chamar que tem curtição Pegar o sol com a mão Festa de interior Festa de interior Se encontrar Quero saber onde você está Quero saber onde você está Não quero mais saber de nada É mesmo te deixar em fuzir na hora É mesmo te deixar em fuzir na hora errada E mais se quer amor Festa de interior 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 Olha não vou namorar, vou pegar suas amigas Porque elas querem dar Se quiser sentar, tu não é talarico Seus desejos realizados Do tipo duco, como ninguém Nós dois com duco, como quem quiser Se tá tremendo dentro do areio Do tipo duco, como ninguém Nós dois com duco, como quem quiser Suas pernas temendo dentro do areio Na 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 Alisson C.D.S. P.P.P.O.D.S. Olha se quiser sentar Tu não é talarica Seus desejos realizar Do tipo O povo que tem Nós dois por tudo O povo que quer Até melhor Do tipo O povo que quer Nós dois por tudo Como se quiser Suas pernas tem medo Deu parada Na 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 Ananã 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 E me pede replay Machuquei, machuquei Ela ficou de quarto Eu fiquei pirado E me apaixonei Machuquei, machuquei Ela ficou de quarto E por ir notar no Se querer gozinho Machuquei, machuquei Ela ficou de quarto Eu fiquei pirado E me apaixonei